Olá, meu nome é Eu sou o Guilherme Pilger e hoje eu estou na Barra Sul de Balneário Camboriú, um dos lugares mais nobres do país E eu quero trazer para vocês um dos empreendimentos mais novos que ficou pronto agora, finalzinho de ano Um apartamento com 4 suítes, 4 vagas com uma vista incrível desse paraíso Vocês estão preparados? Let's go! E eu estou muito feliz aqui hoje, pois eu vou mostrar para vocês Um dos prédios e um dos imóveis mais incríveis aqui de Balneário Camboriú Estamos falando do edifício Faros, que ele foi entregue finalzinho de ano Então é um dos prédios mais decentes e um grande detalhe Esse apartamento que eu estou agora é o último andar do prédio Não tem cobertura, os apartamentos do último andar aqui são tipo E um outro grande detalhe é que se você quiser integrar duas unidades Eu tenho esses dois apartamentos lado a lado Que você pode fazer um mega De uma mansão suspensa Dentro desse edifício que está topíssimo demais Depois eu vou mostrar para vocês a área de lazer de altíssimo padrão E olha só, a vista que a gente tem aqui é top demais Você tem uma vista aqui tanto na sala quanto na suítes que eu vou mostrar logo mais Não tem preço, meus amigos E esse apartamento que eu vou te mostrar hoje ele está novo, zerado Tem 230 metros privativos, 4 suítes e 4 vagas E um outro grande detalhe para você como eu Que gosta de um churrasco com churrasqueira a carvão Churrasqueira a carvão aqui, meus amigos Barrachul de Balneário Camboriú Um dos lugares mais nobres do país Um dos prédios mais novos E ainda o apartamento do último andar Quer mais? Então me acompanha no restante desse vídeo Vamos começar pela porta de acesso principal Aqui com leitor e senha São dois apartamentos por andar Então se você quiser ainda tem a possibilidade de integrar Que eu tenho a outra unidade disponível Que é a do mesmo proprietário Aqui logo na entrada nós temos um lavabo Então tudo que você vai ver aqui está em estado de zero Então não tem mobília nenhuma Está no padrão da constora Rodapé branquinho Nós temos a pintura toda branca Um piso porcelanato Também num tom mais clarinho E essa integração de todos os ambientes Na parte interna Você vai ver ainda que nós temos um piso aqui Em madeira muito bonito também Numa cor um pouco mais escura Percebam então meus amigos A integração de ambiente que nós temos aqui Esse espaço foi destinado então para uma cozinha Se você quiser ainda tem a possibilidade Deixar ela fechada Ou ainda aberta E é desse lado Estão bancadas Aqui armários E é outro espaço aqui De área de serviço Que nós temos já O espera para a máquina de lavar Espera para o tanque Desse outro lado aqui Nós temos ainda A espera para o gás E desse lado aqui Nós temos ainda Um banheiro auxiliar Se você quiser Também é interessante até Eliminar esse banheiro Para ter mais espaço Já que nós temos um lavabo aqui Logo ao lado Essa aqui é a porta de entrada de serviço Então esse espaço aqui Foi destinado para a área de serviço Aqui nós temos um espaço Da área de cozinha Então hall de entrada Logo aqui na frente nós temos um espaço Para a mesa de jantar Que pode ficar aqui nesse sentido E esse outro ambiente aqui De sala de estar Painelzão para TV Sofá Dá para fazer mais um outro ambiente Aqui nessa parte Um ambiente gourmet Com uma bancada E um outro lugarzinho De descanso Para ficar apreciando Apreciando essa vista linda Hoje o mar está lindo demais Já tem pessoas até tomando banho Vamos lá Hoje quarta-feira Dez horas da manhã Tem gente já na água Se divertindo Agora eu quero mostrar para vocês A parte íntima desse apartamento Então vem cá Você meu amigo Que gosta de vista Gosta de acordar Com o solzinho da manhã Ou então A noite Ver a lua nascendo No mar Essa suíte aqui É para você Isso aqui Parece um quadro natural Imagine você colocar Sua cama Desse lado aqui E ao amanhecer Encontrar essa paisagem Pode colocar os armários Desse lado Como você percebe Mais algum armário Nesse outro lado Aqui nós temos Uma esquadrilha Que vai praticamente Do piso Até o teto E aí Dá toda essa luminosidade Claridade Já tem o esfera aqui Já no gesso Para você colocar Uma cortina Automatizada E essa combinação Aqui de azul do céu Verde do mar Verde aqui da mata Os barcos aqui Passando A areia Agora com o alargamento Ficou top demais E tem um grande detalhe Essa areia Que vocês estão vendo hoje Que está muito larga Logo logo Em breve Vai receber Uma atualização E vai ficar tudo lindo Com espaços de quadra Com mais espaço de verde Mais espaço de mobilidade urbana Também mais ciclovia Então meus amigos Isso aqui ainda Tende a valorizar Balneário É um dos lugares Que mais valoriza Do país Está entre as três melhores Qualidades de vida Do país E um dos metros quadrados Mais caros Também E aqui nós estamos Justamente na Barra Sul Onde o metro quadrado É mais valorizado E os empreendimentos São mais novos E uma faixa de areia Com mais exclusividade Então esse imóvel aqui É super exclusivo E diferenciado Vamos então Para a segunda suíte Que tem uma vista Tão linda quanto essa Suíte principal Então Aqui nós temos Uma segunda suíte Que eu vou mostrar Para vocês logo mais Antes disso Eu quero te adiantar E mostrar Aqui a terceira suíte Vamos logo Para a quarta suíte Banheiro Bem amplo Como a gente percebe Aqui Espaço Para duas cubas Chuveiro Também é bem amplo Espaço Aqui do box E aí Essa aqui também Pode ser A suíte Master Meus amigos Você pode também Colocar a cama Nesse sentido Já tem aqui As tomadinhas no chão Para colocar Alguma outra coisa Ou a TV Se quiser também Fazer a TV Saindo do teto Também É uma possibilidade E tem todo esse espaço Aqui ainda De armários E o mais impressionante Que é a vista Para balneário Camboriú A vista mais Top Que tem Para Barra Norte Podemos dizer assim Porque nós estamos No 38º andar Um dos andares Mais altos E para quem gosta Ainda de andar De barco Nós temos Logo na marinha Aqui Loguinho do ladinho Só descer a pé Então você já sai Do prédio Pega o seu barco E faz aquele passeio Aqui por Balneário Camboriú Que é topíssimo demais Vista a segunda suíte Que tem uma vista Incrível também Para Balneário Vamos para a terceira suíte De aproximadamente 12 metros quadrados Nós temos um banheiro Logo aqui Atrás da porta Um banheiro Com um tamanho Bem generoso E nós temos A vista Para o lado Do rio Camboriú Logo aqui atrás Nós temos ainda O Yacht House A gente consegue ver A marinha Consegue ver os barcos Consegue ver o morro Tem uma vista Muito bacana também E vamos agora Para a quarta E última suíte E a quarta suíte Ela tem um formato Um pouquinho diferenciado Ela é mais alongada Digamos que um pouquinho maior Também deve ter Seus 15 metros quadrados Aproximadamente Espaço para a cama Desse lado Armaro daquele outro lado Painel por aqui E uma vista também Similar A terceira suíte Uma vista aqui Para o rio Camboriú Ainda pega um pedaço Da areia também Não consegue ver o mar Mas tem uma vista Muito bacana Para o verde Para os prédios Para o céu E aqui Também Nós temos um banheiro Com um espaço Bem interessante Pia desse lado Vaso, chuveiro Tudo certinho E o edifício Faros Ele possui Dois apartamentos Por andar 38 pavimentos Foi entregue Recentemente Tem um fino padrão De acabamento E eu vou dizer Para vocês A área de lazer Desse condomínio Não tem igual E a fachada Então ficou incrível Então solta as imagens Aí meu videomaker I came from the mud There's dirt on my hands Strong like a tree There's roots where I stand Oh, I've been running From the law Hope they won't shoot me down soon They seem gonna sleep this night Try to catch me howlin' at the moon Try to catch me howlin' at the moon Try to catch me howlin' at the moon Lembrando para vocês então Esse apartamento que a gente viu É no último pavimento São 230 metros quadrados São quatro suítes Quatro vagas E tem ainda a possibilidade De integrar esses dois apartamentos Do último andar E você tem um dos apartamentos Mais incríveis aqui da Barra Sul De Balneário Camburo Então meu amigo Se você gostou desse vídeo Me ligue agora Não esquece de me seguir Nas outras redes sociais Eu vejo vocês No meu próximo vídeo Do seu corretor Guilherme Pilger Eu vejo vocês Se você gostou do outro Transcrição e Legendas Pedro Negri